links dos vídeos de 2015 em diante incluindo os atuais se encontram no site sites.google.com barra viu barra cultura racional menos vídeos todo o acervo de vídeos e mais conteúdos no site caravanaracionalbrasil.wordpress.com contato pelo whatsapp mais 5565981362727 eu quero voltar para o estado natural temperatura do mundo racional essa que eu quero nem é temperatura tem nada, não tem couro, não tem temperatura uma vez que eu comentei isso com uma pessoa concreta, não é feita, não tem nada, ela vai fazer porque não vai ter isso está acostumado com sofrimento mas a vida é assim, a vida da madeira parar e vira chave lá não, o discurso é diferente a gente só vai entender o progresso racional quando ele é lá não porque racional é eterno diferente inclusive até descobri que nem eterno não é racional porque eterno é uma contagem de tempo que não existe, pra nós é que existe a eternidade lá nem eterno não é eu uso a expressão eterno para a gente poder entender eu falei uma vez de uma pessoa, 21 eternidades, por que? esse negócio, uma eternidade já não é uma coisa que não tem fim 21 eternidades, por que esse negócio é? foi difícil tentar consertar o negócio, mas... é não, cada eternidade, uma eternidade é um período que parece que não tem fim por isso que a humanidade nunca soube como começa uma eternidade, nem como acaba devido a pouca durabilidade do mundo eu lembro que naquela época que o ser humano vivia mil anos era pouca pra uma eternidade aí fica difícil pra pessoa entender e vinte e uma passando vinte e uma e aí, porque no livro a gente observa que inclusive lá no amarelão racional tem dois desenhos lá, um redondo e um oval, né aí quando a primeira vez que eu vi isso falei, mas que negócio estranho faz um desenho redondo, um oval aí com o tempo eu fui observando que inclusive além dessa observação a gente observa que as linhas que começam primeiro degrau aí eu acionou mais acima a linha aí, e um pausinho assim, segundo degrau terceiro degrau aí você observa aí eu entendi o quê? o tempo integral é o espaço de um espaço pro outro e eternidade é um tempo em cima desse espaço eu imaginei um como a gente usa imaginação eu usei um um elevador só que contando de baixo pra cima então o primeiro andar lá começa em cima então, entrei no elevador primeiro andar às vezes a porta demora e gosta de entrar uma pessoa com uma mala então, é o tempo que você está naquele andar aí vai pro segundo chegou no segundo, abre a porta segundo andar aí, levou um tempo, né então, o que eu o referencial que eu tive que eu desenvolvi estudando foi esse, né degrau é o é o andar que você está e a eternidade é o tempo que você ficou dentro do elevador naquele andar assim, tem são duas vinte e uma eternidade a primeira eu tinha aqui marcado os degraus e a vez de um degrau passa três quarta eternidade e um na outra na verdade o o universo o universo ele é cilindro o universo e a terra oval mas o universo está ligado na terra a terra é cercada por montanhas de geladeira e ela faz isso esse movimento a terra então, dá essa 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 variedade e lá e lá no final a gente observa que como racional vigésimo primeiro degrau aí ele anda dois terços ele anda com a linha ré pra mim conhece desenho, né aí o outro terço está tracejado o que significa que ele não completou ainda, né vai completar se observar a gente a maioria a gente ouve falar que nós estamos no décimo quarto integral mas eu cheguei à conclusão que nós estamos no início do décimo na décima quinta décima quarta eternidade mas na verdade nós estamos no início do início da décima quinta eternidade e os dois sete já foi inclusive marca até mil novecentos e quinta e cinco né oficialmente 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 em novecentos e quinta e cinco então aí dá essa simples confusão aí a pessoa só vai saber mesmo que que é e ah e acaba de é a 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 tem que usar a imaginação. E a imaginação é deformação. Então os astros são diferentes daquilo que a pessoa vê. Você vê a Lua diferente. Eu imagino para a Lua como se fosse um prato. Um prato? É, assim, uma redonda, uma bola. Primeiro que a parte de trás, o pessoal costuma dizer que não tem como ver, né? Porque ela só fica assim, assim como o Sol também. Ele faz isso aqui, né? Só essa parte dele, assim como a Lua também. Ela só mostra uma face. Aqui a Terra. Aqui a Terra. Aqui a fase da Lua e aqui a fase oculta. Então ela faz assim, sempre mostrando essa parte da Terra, sempre mostrando. Porque essa parte aqui é um painel. Um painel da Lua. A Lua é um relógio que marca a quantidade regressiva da manhã do Lua. Isso é aquela Lua. Você é para várias coisas que você serve a Lua. Ela regula porque sempre faz isso. Ela mostra na fase dela. A deformação. Ela cuida da Terra. Quer dizer, ela é um aspirador magnético. Todo esse material da Terra vai para a Lua. A fumaça que vem para a Lua. Mesmo essa distância? Sim, sim. Ela aspira. Ela não deixa passar nada para o mundo racional. Mas o que é de matéria, não chega num ponto que não passa? Porque... A Lua já puxa. Não tem um campo que não deixa? Só a astral inferior para cima é que consegue transpor. Mas se deixasse, ia subindo. Fumaça, coesa. Essa coisa do vulcão. Que o vulcão joga lava alta. Aí você fica caindo na cabeça do povo. A Lua... Está tudo na Lua. Você diz, acha que a Lua tem vulcão. Mas não tem vulcão na Lua. Essa parte do vulcão está na Lua. Saiu daqui. Então a Lua, ela é um aspirador. Ela aspira mesmo. E tudo que vai para cima, ela aspira. Então tem várias coisas que a Lua... Mesmo ela sendo pequena, assim, em relação à Terra, era para ela estar bem maior. Ela iniciou... ...esse tempo todo. ... pequena. Hoje ela está bem corretinha. Ela está feita. Ela está feita. Ela está feita. Música 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 é da Terra. Quando a Lua foi feita, no sétimo integral, a Lua foi feita das virtudes perdidas da planície da resina. Aí fez a Lua sem os quatro. Aí, quando foi na oitava eternidade, a própria virtude da planície da resina fez cinco estrelas, só cinco estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. Cinco estrelas. Aí, quando foi dez eternidades depois, na décima oitava, a Lua começou a fazer o primeiro quadro e começou a aparecer as estrelas que são hoje. Diferente daquelas primeiras que foi feita, que são o Cruzeiro do Sul. Se eu observar o Cruzeiro do Sul, com as estrelas, com as outras estrelas, é diferente. Porque foi feita... Que luminosidade dos planetas? Há esses que atendam a ciência da atmosfera? Não sei se a atmosfera de lá não chama assim, ou seja. Eles também têm essa porquê? Sim. Porque eles desceram e ficaram abaixo da Lua. Quando eles ficaram abaixo da Lua, ele pegou da Lua as virtudes da deformação da Área e da Terra. Então, a mesma luminosidade que faz o quarto da Lua, grudou nos planetas. É por isso que eles são vistos. E essa luminosidade do planeta, ele não tem essa capacidade que a Lua tem de fazer o seu flúor assim? Não. Ele se grudou e as estrelas também. É uma luminosidade que sai da Terra. Mas é diferente. É as virtudes da deformação da matéria. Que acumula na Lua, aí faz o primeiro quarto e depois a Lua manda de volta. que ela segurou, ela manda de volta. E depois ela segura de volta. Então, ela está mostrando. Só que quando a Lua começou a fazer o primeiro quarto, ela levou mil anos a fazer o primeiro quarto. Mil anos. Depois de mil anos, segundo quarto. Depois mais mil, depois mais mil. Então, de quatro em quatro. mil anos, ela fazia os quartos. Hoje a Lua faz o primeiro quarto em sete dias. Mostrando a deformação. Está quase chegando. Então, a Lua vem mostrando isso para a humanidade. E a Lua nova, ali em sete, não dá três, né? Já está menos ainda. A Lua nova, assim, são três dias. São três dias vazia. A Lua nova é vazia. Não é aquele filetinho. É que a Lua já está crescendo, né? É, crescendo. A Lua nova fica três dias vazia, sem luminosidade. Essa é a Lua nova. Aí, começa de novo. Então, a Lua mostra, ela presta o serviço. Tudo nada, não mostra, sim. E isso muda com todo mundo. Quando ela muda, a gente muda. Assim, são tudo. Então, quando tudo sai e vem à tona mesmo, você vê, você enxergar, comunicar, você vê que é diferente. Naquilo que você imaginava. Tudo que chega na Lua, então, ela segura e não solta. Os quartos da Lua. Ah, o Toro em Sol, sim, ela segura, porque ela tem essa missão. E os autômatos, os foguetes que disseram que foi parar, ela tem contado também, ela não tem liberado. Não era na Lua. Tá lá. Tá lá. E tudo isso aí vai vir à tona. Se tiver sido algum mundo. O homem pisou na Lua? Sim. Tudo isso aí vai vir à tona. João. Então, ele marcou a bota lá e saiu correndo, né? Porque se a Lua grudou ele, a bota ficou lá. Ele marcou a bota e saiu fora, né? O engraçado é que eles ficam estudando, os cientistas, eles ficam estudando a Lua por imagem. Eles ficam assim, eles, eles, ela lua, ele vê, ele vê, ele vê, ele vê, ele vê bem, mítida, a Lua. Eles ficam estudando por imagem. Eles vão fazendo comparação. Em janeiro, por exemplo, fevereiro, mas cada mês eles vão verificando e vendo que tá mudando, que muda. Em janeiro, eles descobriram que a Lua tinha um buraco. Já em março, não tinha mais esse buraco. Porque era um aspirador. Vai entrando poeira, vai entrando coisa, vai tapando buraco. Mas ele não sabe o que tem. É sobre a Glândula Pileal. No livro 145 da história, só não tem uma coisinha de nada. Mas fala assim que... Ah, fiz aqui, ó. Glândula Pileal. Uma transferência de uma vida para a outra. Fala de 145. E fala sobre a Glândula Pileal, só que não coloquei a parte que eu falo. Eu coloquei essa frase. Uma transferência de uma vida para a outra. A energia, depois de perder todas as virtudes, a energia do corpo tão racional se estimula em cima do início da terra e da água. E não se estimula em cima do início da terra e da água. E não se estimula em cima do início da terra e da água. Enfim, isso tudo ele já é. Acho que você entende sempre na obra, na história. Mas eu fiquei assim, como é que tá? Nossas condições econômicas vão ser grandes... Aqueles que se estimulam em cima da planície, em cima da região, não foi nós. Sim. Ali nem existe mais. O que é voltado? Os aparelhos é voltado. Os que materializaram com máquina da sozinha já voltado. Os nossos são outros. É muito tempo que foi. Nós começamos a nascer no Rosada Vila, outra coisa. Vai do planeta. Agora, a nossa grângula pineal, esse é o órgão de comunicação. A gente vem lendo e lendo, estudando. A gente tá aqui desde 90, né? Estudando como é que a gente tá. Assim, no mundo geral. Todo mundo. Todos que vêm estudando. Todos esses... Todos que já lêem os mil livros. Todos que já lêem os mil livros. O habitante tá desmaterializado. A fora tá grande. Todos que já lêem os mil livros. Quem não lê os mil livros não tá. Agora esse habitante tem uma missão. Ele só pode voltar quando chega a hora. Ele tem que voltar. O que que ele tem que fazer? Ele tem que tomar a forma fora. A forma legítima de um habitante. E agradecer e voltar. Essa foi a missão que ele ganhou. Ou também ter desobedecido. Desobedecido. Aí ele ganhou essa missão. Por que que ele ganhou essa missão de materializar com o máquina do nosso assim? Com base naqueles que se extinguiram em cima da planilha e em cima da resina. Então esse é o tu. Esse é o eu nosso. Vai falar. Quem é o tu? O tu é o aparelho. O tu é o aparelho. De origem racional. De generais. Ferramenta desses dois comandos elétrico e magnético. Mas de origem racional. Esse é o tu. O eu é um habitante muito racional. Materializado em forma de máquina do raciocínio. Ele ganhou essa missão. Com base nesses que se extinguem em cima da planilha e em cima da resina. Esse é o eu nosso. O eu é um nosso. Então ele tem que cumprir essa missão. Ele só pode voltar para o mundo racional. Se ele for desmaterializado com aparelho vivo. Exato. É o que a gente faz através da leitura. Quem já leu os mil livros. Ele já está desmaterializado. Está só aguardando a hora de fazer a consagração nacional. O Paulo namora com o mundo racional. Ele sempre. Aí. Larga a missão dele. Sim. E se um estudante. Ele para de. Ele já leu os mil. É. Ele leu mais de uma vez os mil. Não. Se ele já leu os mil. Mais de uma vez. Ele parou. Ainda não houve a consagração. Não houve a consagração. Aí ele para. Mas o habitante está fora. Já está a saúde. É. Se ele morrer. Se o aparelho morrer. Ele volta. No mundo racional. Agora aqueles que não leu os mil. Se morrer. Se ele morrer lendo. Nasce de novo. Agora você. Que tem muitas pessoas. Que tem 30 anos. 40 anos. Mas não leu. E outras. Não terminou nem com os primários. Ainda. Quer dizer. Se por aquela transformada. Desce de classe. Porque tem meio que o pai fala. Isso aí. Só volta como irracional. Que se desenvolveu o raciocínio. Para desenvolver o raciocínio. Tem que ler a ordem inteira. Os mil livros. Lá nos setecentos. Setecentos. Setecentos noventa e cinco. Ele está descrito. Quem não leu os mil livros. Não pode voltar. Porque. O raciocínio não está desenvolvido. Setecentos noventa e cinco. E quem não. Os dias que tem. Tem que dar um jeito. De ler os mil. Você lê os mil. Você já está com uma volta tranquilo. Se não leu. E a única forma. De desmaterializar. É mesmo a ordem. Ele está lendo. O sentimento. E outra coisa. Também. Só desenvolve o raciocínio. Universo em desencanto. Essa é a missão. Que o raciocínio tem o mundo a ter. Devez trazer as mensagens. Do raciocínio. Para que todos. Se liguem. O raciocínio livre. Tem um objetivo. Ligar o ser humano ao seu mundo de origem. Esse é o objetivo do livro. E ler só por ler, não vai se livrar nunca. Ainda vai descer de classe. E a natureza ainda vai cobrar esse tempo. E está perdendo a obra. Eu sei, eu vejo, mas não tem obra. E não tem pena não. A natureza não tem dó, não tem... Não tem nada. Ela latida mesmo. Então só para deixar claro, qual é a função mesmo da grânula pineal? A grânula pineal? Qual é a função? É imunizar o aparelho. Afastar as influências elétricas na pineal. Entrando em funcionamento, a grânula pineal, o aparelho está imunizado. Aí é prolongado o sentido de vida porque você está ligado à grânula pineal. Então quem está comandando é a grânula pineal. Não é o raciocínio. O raciocínio é o alimento. Você já está forte, mas não. Ele te agradece e volta para o mundo racional. E a grânula pineal fica em funcionamento. Aí ela começa a produzir o orgulho no racional. Aí o seu corpo vai encontrar dificuldade em se destruir. Porque como o pai falou, a matéria é um conjunto de ruídos. O cimento se distorre. Ele fala que a vida é curta. Não perde tempo. A vida é curta. A vida é dois dias. Fala assim, dois dias. Nasce e vai crescendo. É o primeiro dia. Assim que para de crescer, começa a envelhecer. É o segundo dia. Até que está velhinho. Então, não perde tempo. Perca tempo. Agora, a grânula pineal em funcionamento, esse dois dias vai ser prolongado. Porque quem está no comando é a grânula pineal. Então, o orgulho racional começa a dificultar a destruição do corpo. E como você está imunizado, vai evitar. Você vai aonde raciocinar. E sem dificuldade nenhuma. Por isso que é prolongado o seu indivíduo. É uma função da grânula pineal. E para de pensar e de imaginar. O pensamento e a imaginação foi só para preparar o ser humano para a cultura. Na cultura. Primeiro, a gente passou por uma filtragem, dilapidação mesmo. Um pensamento e imaginação até você desenvolver o raciocínio. Enquanto você não pode parar de ler. Você tem que ler todo dia. Não precisa ler muito. A lei é todo dia. Se lê todo dia, você está se imunizando. E se você começar sua grama, começar em funcionamento, ele é para o outro. E o funcionamento você gosta dele? Sim, dá o estado de ligação, a sua grana final dá o estado de ligação, é por isso que a repetição é importante, repetição não é só mais um volto de confiança, a repetição é um circuito misturador, ele está misturando a sua vida, reclamando com a vida eterna que está dentro de você, que é uma vitória, então ele está misturando através dessa repetição, que é a energia racional. Agora a gente está lapidando, porque na fase do segundo milenio não, era a fase de lapidação, de preparação mesmo, aí não tinha chegado a fase racional, aí tudo funcionava, os planetas, né, a gente era sírio, o que é sírio? Vai falar lá tudo, o ego aluno, a mariedade, então o sírio não é a pedra, ou o metal, ou a pessoa que o planeta adora, quando você nasce, esse ou aquele planeta está com sua influência sobre a terra, aí a pessoa passa a ser um filho adotivo daquele planeta, aí assim, esse é o sírio, e assim são os astros também, quer dizer, quem tem o sírio do sol, as pessoas que nascem à tarde, é feliz, quem tem o sírio da lua, as pessoas que nascem de madrugada, é infeliz, quem tem o sírio das estrelas, as pessoas que nascem à noite, são felizes, quem tem o sírio da terra, as pessoas que nascem de madrugada, também é feliz, então esse funcionava na fase do segundo milenio, funcionava e ainda funciona, mas fraco, porque a fase é racional, passou a fase do exato, então tudo isso aí foi preparação para a fase racional, nós estamos dentro da fase racional, pois nós estamos dentro da fase racional, então não perca, não perca tempo. E essa questão da pessoa também nascer em determinado dia, horário, em determinado nome, tudo isso também, já é uma determinação de formação da natureza para ela lidar com aquela influência, não é isso? Sim, tudo isso aí é o controle da natureza, quem é a natureza? São duas energias que formam as centros de madrugada, então ela preparou tudo isso aí, ela vinha preparando o ser humano para a fase racional, nós estamos dentro da fase racional, com o livro na mão e muitos perdem tempo. O resultado era cobra, a empresa cobra, o livro não foi feito assim, São Manuel teve um trabalho danado para vir aqui, o livro é aqui só para fazer o livro e deixar isso. Eu falei isso com um colega estudante, falando da importância que é ler os mil livros, não, não, mas o pai falou que esse negócio aí vai encher o bucho doutorioso, eu falei assim, você não é essa pessoa que o senhor Manuel falou, mas não tinha nada o que fazer no mundo racional, aí eu para baixo, vamos fazer mil livros lá, não tem nada o que fazer aqui, eu vou lá. Aí depois ele veio lá, o pai falou que muitos aí que pensam não sei o quê, vai descer que categoria é primo na mão. Aquela parte do bucho cheio não serviu para você, e essa aí não acha que também não serve não, né? Aí ele ficou meio assim, cascou fora, falei, vai, Deus me livre o cara, para de... Enquanto não terminava a obra básica, pode falar, tem que ler os mil livros, terminou a obra básica, que é a comprovação, tem que ler esse pai, tem que ler isso. Entrou em história, mas tem que ler, tem que ler os mil livros, tem livro que ele fala abertamente, tem muitos, que não tem nem ânimo de ler os mil livros, de ler todos os livros. Vamos descer de trás e a natureza ainda vai comprar isso aí. Tem livro que fala sobre isso aí, 185, fala assim. É, mas fora da lei não é julgado dele? Ele está naquela parte aí, se ele chegou nessa parte, tinha o cara da jogada, não deixa ele ver que é para ele, Então, não vai na zona não, lê o livro e põe. Lê o livro que ele é a palavra racional, tá lá no livro. Agora, não fica perdido, a obra é assim mesmo, a obra é o alicerce, escrito e luta. Bem repetitivo, várias vezes repeto, tem o alicerce. O alicerce tem que ser bem soltado, bem partido. Mas quando você sentiu a técnica, a técnica do histórico, você está fora. Aí passou pela obra, pela obra. Eu li muito a obra. Eu achava que era só os 21 da obra. Acostumado a ler aquele livro do outro som na obra. Quando eu entrei na época, rapaz, Quando eu entrei na época, rapaz, Quando eu entrei na época, Entrei no histórico, A minha lamidação já está ali para ler. Pessoal, Desculpe, você está falando. Não, pode falar. Já vamos ter uma pergunta, A questão do setembro, né? O primeiro ser humano que apareceu, Que nasceu pelos ovos dos monstrenhos, Ou nasceram do chão, Peim das madívidas. As pastículas só no Rosado da Vida Foi na décima séptima eternidade Desde aí que entra nós na Jogada Os monstros nasceram do chão A formação dos monstros Era uma formação diferente Porque foi feito pela massa de energia nacional Que escorreu e encheu as forras Que estavam no chão Quando aqueles se extinguiram Então era uma matéria diferente Aí levou muito tempo A virar um monstrinho Depois virou monstrinho Depois monstros Monstrondos Ali eles foram crescendo Não é que ele morria e virava outro monstrinho Não, não morria Desde que nasceu com monstrinho Foi só crescendo Monstrinho, monstrinho, monstros, monstros Tudo isso aí foi crescendo Até chegar selvagem longe Até selvagem Depois selvagem mais ambiental Até virar bicho racional Depois animal racional Aí veio a civilização A primeira civilização Aí veio o alfabeto astrológico Primeiro Não feito pela natureza Pelos habitantes do astral superior Aí seguia aqui e voltava Então toda essa turma já voltou Não era nós Nós já fomos feitos pelas sete partes No exato da vida Essa A imunização Põe as partes Estípula E leva pra planície Aí nunca mais a pessoa nasce aqui Isso aí já é outra história Mas o pai emendou tudo A primeira origem Com a segunda origem Pra facilitar o entendimento Aí depois Na relida É que você vai fazer a montagem Na relida Na primeira lida Não tem condições de você Fazer a montagem Entender Porque ele está só soltando Assunto Aí na relida Você tem que fazer Porque vai caber Você tem que montar Aí através desse saber Você imuniza Porque a imunização É o saber racional E o saber racional É o conhecimento racional E o conhecimento racional É a luz racional Que está presente na terra Então você sabe Pode falar E a traição A primeira fase Do seu lado Ou você viu o mundo Quem? O ser humano O ser humano É o ser humano Isso Desde o monstinho O monstinho O monstinho Já era ser humano Já trazia o raciocínio Já era um animal racional Com o privilégio do raciocínio Porque aqueles primeiros Que nasceram no chão Nasceram com o raciocínio Que foi aquele que se estiveu Esse era o ser humano E o monstinho Com o raciocínio Aqueles que perdeu Todas as mentiras Se estiveu em cima da planície São habitantes Tanto mundo raciocínio Eles materializaram com o Máquina do raciocínio Os monstinho Os monstinho Mas o monstinho cresceu Com ele na cabeça Foi crescendo Só que ele sem função E assim virou Depois parou de nascer do chão E continuou crescendo Até virar Irmão racional Aí ele se imitou Aí seguiu o alfabeto astrológico Mas o raciocínio dele Não tinha função do mundo Era só a identificação da origem Aí depois saiu uma turma Depois que já tinha nascido do chão Já estava tudo lá embaixo Aí veio outro grupo Do mundo racional Outra Outra enxurrada Que havia Tanto mundo racional Esses também Desobedeceram o racional E o racional superior Falou Não vai Fica todo mundo aqui Não precisa ir lá Mas todo mundo Fazendo uso da liberdade Porque o mundo racional Era da liberdade Eles são donos da liberdade Veio Aí veio Ele acompanhando a deformação Ficou aqui embaixo Esses não se extinguíram em nada Tá vendo? As virtudes dele Foi muito poucas Que perdeu As virtudes desses daqui Que foram poucas Que hoje materializa Com o macro Do raciocínio As virtudes dele Virou planeta Mas lá Terto do astral superior Os planetas vivam Eu não disse Aquele que sai de lá E vem pra cá Ganha de brinda a poluição Aí fica aparecendo Na flora Luminoso Mas essa luminosidade Da matéria Se eles não viessem Pra vir pra baixo Eles nem apareciam Eles tinham todos os habitantes Do astral Muito feio É Deixou concorrer pra ela Então esses que vieram acompanhando a deformação Eles que deu causa A máquina do raciocínio nosso Agora Depois da natureza pronta A coisa A energia pronta E se produzir o ser humano Pra dar vazão Essa infinidade de habitantes Que saiu do mundo nacional Todos tinham que materializar Com o macro No raciocínio Aí ela começou a aumentar A produção do ser humano Aí veio aumentando a população Então Eles são culpados Do aumento da população Só esses E não aqueles primeiros Aqueles primeiros Vão uns tantos Só um pouco E esses outros Vão uma churrada Que veio depois Mas ele é nem parante O caminho também É, os primeiros Mas eles não falam Outras paradas Mas eles vão entrar Os peronias Mas eles vão ter O primeiro O segundo grupo Já é Um aumento da população O seu baixo Eles começam a botar o outro Mas eles vão entrar O seu baixo Então eles começam a botar o outro Então eles vão ter O que bom Mas aí não vingava Porque não tinha raciocínio Então Sim Mas não vingava E nessa altura A natureza As duas energias Estava aprendendo As duas vezes Você ficou fazendo um teste Legal E transnistirado Quantos desses outros Ela tem Ou que ela fez isso Eu já não fiz isso aí Mas sido orientada Ela já estava assim O caminho perdido O senhor Ele foi pegando Alguns desses Que vieram Estouando Outro Lá E vingou Um monstro E esse monstro Ele cresceu Qual o outro? Foi assim? Aí já era diferente Ele tem o O O Ele atingiu A civilização Então é esses Que vieram O Aí os pais O ensinou Ele Eles voltavam Agora se essa outra turma Que vieram A polícia Deformação Não estivesse vindo Nós nem Exigíamos Isso Então O famoso Machixe de rabo É O micróleo Que é a causa De sete partes Esses micróleos Eles Eles desciam Na superfície da terra Quando a natureza Pegava Eles traziam Para a superfície Isso é o seguinte Aí as sete partes Já estavam prontas Sim E os micróleos Cada parte Uma pastilha Cada parte Uma Aí com o calor Aquecendo as pastilhas Começou a sair De cada pastilha Um excluído A excluída Atumulou E virou um micróleo Esse micróleo Fez o ser humano Que era a primeira vez O rosado Aí com nós Mas aí nós já estávamos Na décima sétima eternidade No décimo sétimo Integral E na segunda Vinte e uma eternidade A quinta Eternidade Então você viu A aula Tanto De integral De integral Então a gente Você pega A fonteira em céu E ela começa Por uma outra fundada Ela está pegando De um outro integral Mas então A natureza pegava Esse micróleo O habitante O próprio micróleo Virava o ser humano Então mas era um ser humano Em miniatura Então mas para cima Do ser humano O primeiro O animal Para virar um animal racional Não tem quilômetro antes Sim mas depois O primeiro Ao primeiro Ele criou um animal racional Aí aquele animal racional Cresceu Aí ele começou a produzir O espermatofante Esse sim Esse espermatofante É uma produção Não tem quilômetro mesmo Mas já é fundou O mesmo Ela já começou A jogar no espermatofante Esses habitantes Então e esse micróleo Que virou um ser humano Ele não tinha um habitante Ele já era um habitante Mas ele não é Mais sete vagas Não mas ele já era um habitante É das pastigas Já vem de racional Então mas isso é por causa De virtude das virtudes Que já lhe prescreveram É só uma Pois é Mas isso aí já vem Assim tudo natural E a natureza estava aprendendo E depois que ele aprendeu Ele virou aquele micróleo Do si mesmo Então o espermatofante Já está Ele não é um habitante Virou um micróleo Já está Já tem um habitante Porque é a origem Que racional É a nossa essência Ele já virou um ser humano Com diferente Com o nascimento Da primeira vez Aí depois Que ela conhecia A própria natureza Que começou P.H. Ele já foi Desses altos Mas o primeiro Primeiro Os primeiros Foram exatamente a vida É isso Porque a gente sabe Que existem duas espécies De ser humano É o racional Deixa claro O animal racional O bicho racional Isso vai acontecer no mar Sim, claro O bicho racional É o cultural Limitado Só uma coisa Não deixa a limitar Mas é o ser humano E tem a causa Tem a causa Esse acimento Tem uma deformação A alienia A fadinha Na época do A gente sabe E aí Isso foi Aumente Magnetivo Aumente Faz O minerais. Como? Hoje. Por exemplo, os inharados vão pegar os primeiros irracionais. Veja bem. Monstrinho, monstinho, o primeiro animal racional que nasceu no chão. Depois que parou de nascer no chão, o sol cresceu. Parou de nascer no chão. Isso daí foi na quarta eternidade. Quarta eternidade. É como foi na décima quarta. Olha a diferença. Isso foi irracional. Irracional. É tudo. O animal racional parou de nascer no chão. Nasceu e parou. Foi só crescendo. Não nascia mais animal racional no chão. Mas os que nasceram nasceram de virando o raciocínio. Foi só crescendo. É quando chegou. Isso na quarta eternidade. Quando chegou na décima quinta eternidade, começou a nascer do chão os primeiros irracionais. Mas aí já não nascia mais com a formação do raciocínio. Era bicho mesmo. Aí ficou duas espécies de bicho em cima da terra. O animal racional, que daí nos constia, que é raciocínio, e os irracionais, que nasceu do chão e a mulher que é diferente. E a eternidade diferente. Mas foram duas espécies de bicho. Isso no espírito. Isso é bem do chão. Depois que entrou nos ar das vidas, que a natureza criou o fachão térmico, começou a emendar o fachão. Saia de ser humano, o fachão térmico e emendava os irracionais. Hoje os irracionais, hoje os irracionais, hoje os irracionais, todos os seres já foram ser humano. Água, joia, macaco, isso aí já foi ser humano. E os vegetais também seriam feitos pernaficiantes? Porque criou humano, e o humano foi com a salteria, com a salteria, e o pessoal que se faz. O que se exulta é de praça. O supo é, é animal racional. A natureza que ele tem não vai descer de praça, ele vai coisar. Faça toda a categoria de Exu. Mas de Exu, ele vai fazer ou a linha de bicho, ou a linha de vegetal, ou a linha de bicho. Mas tudo é o vinho da água. O feito é o vinho da água. O de água, transforma de água. Mas se a pessoa for descer de praça, ele é junto, ele é junto, já na minha vida, e vegetal, aí vai ser o caminho. Vai ser enquerraba, vai ser cebola, vai comer cebola. A uvinha que a gente gosta. A uva é maçã. E outra, isso aí é vida. Se der uma maçã, ela tá vindo com você. Pega a faca, ela tá vindo com você. Vira a casa, ela tá sentindo. Mas a gente precisa, né? A gente precisa. Agora se produzir, lógico. Depois que você tiver imunizado, não precisar, tudo bem. Mas enquanto se abre a evidência, e você tem que comer, é o zóio. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O João do 56 histórico Ele fala que nós vamos divulgar Ainda todos os dias Ainda vai acontecer isso É, porque a divulgação é toda maneira Se já está divulgando, se já está divulgando A pessoa olha de baixa A pessoa olha aqui e ele está falando lá também nesse livro que vai chegar a época de a gente não poder sair na rua porque o povo vai querer o livro e vai querer, vai por cima da gente querer que a gente tenha livro de qualquer jeito vai acontecer isso ainda? então isso agora agora a gente tem que abastecer você tem seu livro, você tem que ficar tranquilo, você tem sua família e, portanto doar porque depois as coisas estão acontecendo, você vai ver correr até a família da gente vai ter que ter sua coleção se você está em funcionamento não precisa mais o raciocínio a grande opinião é o funcionamento você não precisa mais doar seu livro para quem está em Deus para quem a Yara, qual livro você está lendo? 17 17? 17 está perto desse nome do histórico em 69 ele fala que a gente vai começar florir ainda está perto desse florir seus olhos 69 mas nesse 17 tem lá 17 histórico ele incentiva vem para não parar de ver para que o tempo passa hoje você está com o cabelo preto amanhã você está com o cabelo branco e a paz anunciada você não gostou? presta atenção a paz anunciada tem os cabelos brancos é o tempo no chame que tem valor hoje está também um pouquinho a gente vê ele vai estar na mão e vê que o tempo passou o tempo passa rápido não passa presta atenção nesse livro aí 247 também então ele continua falando do tempo eu estou vendo sobre o tempo lá você vê o senhor 247 né fala da juventude sim e do tempo a juventude ele fala assim a juventude do segundo milênio e a juventude da fase do terceiro milênio a juventude a juventude do segundo milênio acreditava na história já a juventude da fase do terceiro milênio não é a realidade é a realidade é o que é o preto e o branco esse livro também ele fala das ferramentas internacionais da natureza ainda não vai devagar você vai ver isso aí são os habitantes do mundo racional que materializa em caravana para fazer a divulgação e eles não precisam disso ele dá o exemplo da morte então seja eu falo do 69 lá que ele fala que ele está aqui ainda não chegou o tempo de florim 47 tá agora ele fala de florim lá que ele está de 69 69? é como que é jovens? o que? tá de 69 lá já sei cheio de flor você entendeu isso aí? o que? nada eu não entendi nada não cheio de flor eu vou lá saber o que você está falando ah mas eu estou na mão de copia vamos lá e eu dobrar como e eu vou lá Eu queria saber, onde fica o grafo que você olha, se está ligado ao material, onde fica no espaço? Por que ela muda de cores, se é só um simbolismo? Isso tem a ver com as cores das eternidades? Não. Então, tem porque é deformação. As cores da deformação. Aí mostra o grafo. Qualquer lugar onde eu olhar, eu vejo. Olha para cá, para cá, para cá. Qual o livro que você está vendo? E aí, parece uma dorada. Aí aparecem as cores. Mas tudo isso aí é da deformação. Tem que mostrar nesse painel aí, mostrando uma coisa racional. É o grau do desenvolvimento de ser raciocínio. Então, o grafo é o grau do desenvolvimento de ser raciocínio. Tudo está no caído. Desse início, tudo, tudo está no caído. Pertence à mecânica material no caso? Pertence à mecânica racional. Está desenvolvendo ser raciocínio. Muta para mil litros? Agora, é igual ao Sol. O Sol pertence à mecânica racional, mas ele está na mecânica celeste. Então, assim é o grafo. Pertence à mecânica racional, porque está mostrando o grau do desenvolvimento. Mas está aqui na mecânica material. Mostrando as cores que entra a deformação. Aí, o grafo inicia com a cor e ele não vai trocando de cor. Então, cada vez vai ficar claro, mais claro, mais claro, mais claro, mais claro. Deve ficar branquinho. Se ele é branquinho, aí volta. Ele é branquinho. Porém, a outra. Apareceu outra aqui. Quero saber se ele vai estar em cada mil litros, em cada virada ou não? Então, ele vai claramente, conforme você vai lendo. Você, de repente, você vai lendo, o grafo vai andando. Ele andando, ele vai montando. Você lê, você já lê os mil, quando ele não vai lendo, ele está montando. Então, ele está andando. E cada um é diferente. Não tem igualdade. Está contra a natureza. Então, é tudo diferente. Eles são cores diferentes. Vai clarinhando. Vai seguir o grau. E o grau, cada um. Agora, todos têm que ser uma coisa só. Ponto racional. Então, esse é o grafo. Aí, tem uns acompanhando. Tem dois para ver o grafo, mas não fica. O seu habitado vem. Você olha para você, olha. Estou vendo o seu habitado. Aí, já passa para lá. Está fora, porque já conheceu, já leu o livro. Aí, chega a pessoa aqui pela primeira vez. Você já sabe que a pessoa já leu os livros, porque o habitado já está fora. Enquanto não leu os livros, ele não sai. Não sai. Porque é bem. Ele desobedece. Deus mil, ele está pronto. Isso aí, o Pai fala no 582. Ele fala assim. E a pessoa não presta atenção. Emenda tudo, não presta atenção. Não sabe nem onde ele está falando. Por isso, ele repete. Ele repete. Ele saindo fora, ele obedece também, né, João? Sim. Ele está obedecendo. Ele já foi desmaterializado com você vivo. Por causa da sua leitura, da sua persistência. Então, a persistência que valoriza o aparelho. O aparelho, o aparelho, o aparelho é persistente. Ele está sendo um funcionamento. E é a consagração racional. A consagração racional, ela é feita assim de maneira. Todos os habitantes em um funcionamento, eles ficam materializados em forma de pessoas humanas. Aí você vai ver a pessoa humana. Ele colocou aquela forma. Dali adiante, ele entra em funcionamento. Aí você está liberado. O habitante volta à mudança. Essa é a consagração racional. É a mudança de classe. Você está deixando de ser aparelho racional e semi-racional. Isso aí é o termo de mal racional, civilizado. Aparelho racional do mar. Aparelho racional. Aí vem a consagração. A coisa é séria. Sem viver nada. João, e os nossos acompanhantes, quando a gente vai tendo mais idades, eles vão também se transformando, né? Esvelhecendo e depois se transformam. Não aparece mais, não. Não aparece mais. E a gente fica sem eles. A gente tem alguma proteção de sua população superior? É isso? Vem da linha racional, é isso? Você estudando no racional, você tem proteção. Anaturismo. Racional. Então, você é olhado todo dia. Às vezes a pessoa diz, ah, eu estou me jogando para esse cantinho. Não está. Estou racional superior. E olha você todo dia. Todo dia, todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Minha noite. Eu estou lá para o meu dia, que está me olhando. Então, agora eu estou lá para o meu dia, que está me olhando. Está me olhando. E os emocionais também de acompanhantes? Onde está o valor. Você tem um cachorro. O valor é o valor, aí aparece um para dizer que é dono, mas não é dono não. Só aparece ali para apagar o cachorro. E também tem mais um. João, quando você fala que o habitante saiu, ele está aqui do lado de fora, ele faz diferença de quem, no caso, eu li mil vezes, aí a pessoa leu 15 vezes, colabora e faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Existe uma diferença entre o comportamento do habitante fora? É tudo igual? É igual? Agora você vê pelo gráfico. Mas o que ele está fazendo aqui do lado de fora, é a mesma coisa pelo aparelho? Sim. Tudo igual? Ele não tem atrito com nada. Não tem atrito com nada. E o que ele faz pela gente? Ele ainda vai fazer. Ah, tá. Ele ainda vai fazer, porque você tem que se ligar a ele. Você tem que se ligar a ele. Esse é o eu seu. Seu eu. Porque quando a gente... Eu estava lendo outro dia, mais ou menos no que Magna está estudando, aí veio assim, eu falei, poxa, o tempo todo a gente está ligado nas três energias. Porque eu, feliz da vida, estava entendendo alguma coisa. Abri o livro, está ligado à energia racional, certo? A energia elétrica, o pensamento, para desenvolver o raciocínio. E as atreparações, a magnética. O tempo todo. Aí um dado momento lá, tinha uma coisa, falando de quatro fases. Eu não consegui nem acima, nem abaixo, ter entendimento. Porque eu li um pouquinho, voltei um pouquinho, tentei me achar. Aí veio uma resposta muito sutil. Isso aí. Eu falei, ué, será que é? Então, pegou no livro, começa a ler, se entra em contato com a energia racional. Se você ler todo dia, lá no 231, 231 do histórico, o nosso nosso livro falou, a energia racional que está através da leitura, que está ligada à energia racional através da leitura diária, essas pessoas não têm problema. E os problemas que aparecem são os os filhos. Porque você está ligado diariamente à leitura do livro, você está ligado à energia racional. Independente da quantidade de horas que você tem. É ver, é cobrança da natureza. Olha que a natureza é boa, a natureza é justa. Às vezes você vê uma pessoa lapidando, você vê, está estruturando, está bem na leitura, já está lapidando desse lado assim. Quando você olha a ficha da pessoa, a capivara da pessoa, aos pais, você vê, é justo, a natureza está cobrando. Por que ela está cobrando assim? Várias prestações. Por causa do conhecimento racional. Então, você está estudando, é como se você estivesse na Universidade Federal do Mundo Nacional. Você está estudando. Você só vai, quando você se formar, aí sim, você vai usar. É assim. Mas, por enquanto, você tem que se dar na mão da natureza. A natureza é uma vida. Ela cobra mesmo. Vamos tocar. tocar. Ó, esse, a gente tocou o curquinho aqui, é para fazer luzinha tocar aí. uma vez, aí, colocou ela, para tocar. E essas duas luzes, a gente já tem ela aqui. Depois, ela vai ficar só olhando. e não vai ficar anotando aí. Chegar na banda, eu vou tocar uma vez. Na banda, é... é... pode mesmo. Vamos agora para 12. Chope. Tem você, Luzinho? Tem, né? Não. Chope. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Para aqui, ó. Chope. Luzinho, agora, Luzinho, tem? Luzinho. Luzinho. Deixa eu ver. Luzinho, Preste atenção, Luzinho. Luzinho. Luzinho, ele fala da... os mandamentos da fase racional. Luzinho, isso aí tem... Persistência, paciência. Evidência, persistência, paciência. Esses são os mandamentos, a persistência é a obviência, é a colaboração, divulgação, tudo isso aí é a obviência. Persistência é a persistência diária na leitura, lendo os mil livros, tem que ler os mil livros e a paciência isso terá no momento certo. João, uma pergunta sobre o gráfico, para quem está lendo a primeira vez, o gráfico vai demonstrar o grau de desenvolvimento do raciocínio, porque lendo uma vez os mil livros e sequência, está com as quatro partes prontas no aparelho, então a partir do momento que a pessoa lê os mil livros, esse gráfico serve para mostrar o nível, a medição para o funcionamento do raciocínio dessa pessoa? Sim, está mostrando tudo do grau, desde que você começou, desde que você começou, quando o tempo levou, o tempo levou de ler o livro, o gráfico mostra tudo, é o seu histórico, é o seu, tudo, o gráfico mostra tudo. E uma outra pergunta, João, quando o raciocínio entra em funcionamento, esse gráfico, ele ainda continua existindo ou ele desaparece? Não, ele desaparece, desaparece, porque aí você está com a sua conta, e você está raciocinando, e raciocinar é acertar, e você está vindo, você está levitando, você faz tudo. Então a evolução do raciocínio é uma outra forma de se analisar? A evolução do raciocínio, quanto mais virada se der, mais rápida é a evolução do raciocínio. E você, se você leu só os mil livros, se o raciocínio tem em funcionamento, se o programa de opinião, aí dependendo da evolução do raciocínio, para você começar a levitar. na evolução do raciocínio, com mais clareza aí, no 762, se você não presta atenção, qual é o que você está? Primeiro o amarelinho. Faça o dessininho, é ele. Estamos na relida do amarelinho. Amarelinho. Você pegou logo o amarelinho? É. Marrida logo. Ô João, então, agora que a pessoa leu várias vezes, aí parece que o trem não vai, aí quando chega na evolução, é que o trem vai, quem leu 30 vezes vai estar bem de baixo. Ah, sim. É a evolução do raciocínio. Você vê que tudo é aproveitado, tudo, tudo é aproveitado, e através das diferenças. Aí que você vai entender, que você leu lá no 271, 272, que não existe igualdade, que não existe igualdade, quem pensa em igualdade é contra a natureza. Aí você vai ver a importância dessas diferenças. Aí você vê os gráficos diferentes do corpo, mas tudo marcando a sua vida racional. Você vibra com essa diferença. Então, agora tem que aguentar ter paciência e lembre-se. Você vê que tudo que existe é vida. A própria diferença é vida. Isso existe. Então, você fica caçando a diferença. É vida. É vida. É vida. Então, o maior tesouro do raciocínio é lá no 64. O 64, ela aparece lá no 0 e aquele rosango, né? Você olha lá, o que é isso? Sabe? Está indicando o maior tesouro do raciocínio. O ouro, né? 64. O que você vai ver? Você vai ter a comprovação que é mesmo. O fato só de lei e de lei se informa. Só de lei e de lei reclamando. O que você vai ter a comprovação? 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 Ela está igual a nós, ela fica ansiosa para voltar para o seu mundo de hoje. Igual nós. A natureza é as duas energias em ação. Aí tem a elétrica e a magnetra. Não confunda a natureza com a natureza. Não confunda a natureza, que são as duas energias, com as sete partes. Quem não conhece, chama as sete partes de natureza. Que na obra é assim mesmo, vai chamar a natureza das sete partes. Terremoto, tem que matar. Olha aí a natureza. Aí mostrando a sete partes. Mas quem está no controle, tem alguma coisa de energia. Aí é a natureza. Aí na época, a natureza parece melhor. A natureza parece melhor do que quem é a natureza. O que você vê a natureza? Você não está lembrando nada pela natureza. As duas energias. Não tem comparação. Porque não é matéria. Energia não tem comparação. Ela não dorme, não corre. Não dorme, não envelhece. Não morre. Só aumenta o seu vigor. Agora quer voltar para o seu mundo de origem. Então ela vai passar por uma transformação. A natureza. A natureza já é uma segunda eternidade. A natureza. A natureza. A natureza. Se descer de classe. Aí tá. Aí o cara começou com gozação. Eu peguei e encartei o livro. Falei assim. Olha aqui ó. Tá no livro isso aqui ó. Aí na hora que ele olhou assim. Ele bateu a vista do livro. Aí na hora que ele leu lá. De autoria. De autoria. Lindo racional. Racional superior. Acabou. Ele virou e falou assim. Isso que é coisa séria. Mudou assim a expressão. E começou a conversar e perguntar as coisas sérias. Até ele tava com gozação. Aí eu lembrei. O senhor falou. Mostra o livro. Parece que eu vi a voz do senhor assim. Mas na hora que eu tô fazendo. Eu tô fazendo o livro. Você tá uma jogada. Isso. Mas. Eu lembrei. O senhor falou. Mostra o livro. Parece que eu vi a voz do senhor assim. Não tá falando isso. Com o senhor de Juarez. Me vê. Aí ele me disse, mostra o livro. Aí eu corri lá, postei o livro. Aí na hora que ele leu lá, de novo, ele mudou a expressão e começou a começar a sério. Aí ele levou o livro pra ler. Ele queria saber o que tem os invisíveis também, né? Cadê? Onde tá? Eu fui lá naquele quadro, né? Que tem os invisíveis, mostrei a ele, olha aqui, ó. Tudo isso, tudo isso. Ele deve fazer o nome do pai, né? O astralterre, isso que eu sou pra ele. Você tem que deixar ele falar. Aí na própria, na própria, as palavras dele. Isso, exatamente. Se ele vem com igualização, você também fica. Nós gritamos, eu junto a Eulanda e ele. Eu junto a Eulanda e ele, eu brinco lá no momento. Mas eu achei engraçado. É, é isso aqui mesmo. Mas foi uma brincadeira muito. Porque na Paulista aparece muita gente assim, Tanto da qualidade baixa, média, alta, A gente tem que saber a jogada. Você tem que, cada pessoa é cada pessoa. Então você tem que saber divulgar pra cada um da maneira deles, né? Falar, eu faço isso, o meu jeito de divulgar é assim. Se chega um rapaz lá, todo assim, né? A gente tem uma violência, meio malandra, A gente tem que entrar no jogador. Que é uma pessoa mais culta, mais social. A gente já muda a forma, a maneira de falar. É, não é isso. A divulgação é assim. Você encontra a boa ressaltidade. Não, não é. Porque você sabe quem é que tá por trás. Sim, eu não é tanto que ele tava aí. Eu, a Nani, não queria. Nós até brincamos com ele. Com os dois, entendeu? O menino ainda brincou com ele. Falou umas piadinhas lá, entendeu? Mas eu achei interessante que na hora que o nosso primeiro livro, O rapaz não viu, entendeu? Muita coisa importante que você tem que saber, Ó, se você ler os meus livros, Ele sabe que o seu tá desmaterializado. Se ele quiser voltar pro mundo racional, ele pode. Se ele quiser. Mas aí ele tá desobedecendo. Racional superior. Então ele tem que esperar com sabedoria. Vendo que ele já tá desmaterializado. Agora, ele fica ansioso pra voltar, Porque é muito tempo que ele tá fora. Por isso que ele fica numa alegria da data. Aí ele se transmite toda essa ansiedade pra gente também, né? Querendo voltar. Querendo entrar em funcionamento logo. E se ele desobedece, tem uma diferença pra ele? Sim, porque ele viu que não deu um bom resultado. Seu João, o que que significa? Juntinho à planície. O que que significa quando o racional superior fala assim? E ficaram aí juntinho à planície que não quiseram obedecer e entrou em funcionamento. Então, esses habitantes, Ele já tava pronto, gente. Já tinha, na época, foi feito e o racional superior. Aí ele foi pra parte da planície que não tava na hora de fazer habitantes. Juntinho da planície. Eles ficaram. Aí o racional superior falou pra ele. Por isso, o que que ele quer dizer que se juntinha em cima da planície, do lado? É como você quer interpretar. É junto com a planície. A planície é uma massa córnea. O racional superior fala massa córnea, você já vê uma massa. Já vê um padeiro fazendo conta na massa, tá merda. Mas você tem aquela imagem. Do que é massa. Do que é uma vitória do mundo. É legal. Não dá mais pra explicar porque não tem palavras. É legal. Qual livro você tá legal? Vamos ler o 15 da réplica. Da réplica? É. Tá bom, agora vamos tocar. Vamos ler o 15 da réplica. Vamos ler. Estamos ler logo na minha folítica. Estou no 202 Gráfico bom, hein? Estou feliz Estou contente também A gente fica feliz Gráfico bom assim São Paulo, qual livro? Começou em 63 O painel Ele é o que é marcado A evolução Que é o gráfico No painel tem o gráfico A leitura A colaboração No painel tem o gráfico A leitura A colaboração e a divulgação A gente sabe Quem está enrolando Quem está enrolando A mesma pessoa colaboradora A unidade internacional Mas mais enrolada O pai estava sabendo Isso Só que o pai Não há nada Então Quando a pessoa leva a ser Quando a pessoa Não leva a ser O gráfico O que é verdade É a realidade Então o gráfico É o que é mais Então quem sabe É o que é Onde há que enrolar Onde há que enrolar Então tá Seguiu o racinocínio o respeito que as dignidades têm, porque ele é Deus, ele é o dono do mundo. Bem simples, veio aqui e trouxe o conhecimento. Quando o Magneto reconheceu quem era o Samuel, ele se viu diante do dono do mundo. E o Samuel foi assim. Então, o grafo mostra tudo isso ali. A verdade, a verdade. Você está vendo qual? Sete e quinta. O grafo, o grafo, o grafo. O pedaço da obra. O grafo, o grafo, o grafo. Esse exemplo, você, qual livro? Sexta hora. Você só viu o braço. Olha lá. Você viu a cena dela. Não, olha. Você lembra disso aqui? Enquanto você só sabe desse. Deputação. E esse. Lembra? Não, é magro. É magro. Foi pra mim? Foi pra você. Foi pra ela que ela fiz. Tem que tocar a magra porque ela anima a gente. O que que é? Se eu vou precisar saber. O que é que você me explica? O primeiro é a evitação. O primeiro é a evitação. O que que a gente está desenvolvendo? Nós estamos desenvolvendo. A forteza você vai ter. Esse daqui. Você vai entrar no meio invisível. Ah, você nunca me explicou. Ah, né? Vai, agora fala aí. Explica aí. O raciocínio primeiro. O raciocínio primeiro. Já expliquei. Não, é só. Falou só um pouco. Isso aqui. É a potência do raciocínio. Você vai ter. E o João, a natureza liberando o raciocínio. Vai se enxergar a esse caso. Você tem acesso a essas partes? Assim. Então essa é a prova. Essa é a prova. Tudo isso aí. Agora. Para a humanidade tem a hora certa. É a hora certa que a humanidade vai ver. Aí que vai começar com isso. Levitação. O mundo invisível. Qual que é os outros? O mundo racional. O mundo exterior. As próprias. Não acredito. Estou falando. Só dá uma música agora. Depois eu te explico. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Isso. Olha isso eu já. Você vai deixar todo mundo curioso aí. Chamou. Chamou.